Hoje eu trouxe minha sogra para ir no Pão de Açúcar, para ela conhecer o Pão de Açúcar. A gente já pegou o bondinho, a minha sogra aqui na frente. Estamos subindo agora, olha. Olha que bonito quando vai subindo. Ali tem a Praia Vermelha, olha que bonita. É lindo demais o Rio de Janeiro. Não gosta de espiar de arosa. A gente gosta de espiar, você quer uma espiar de arosa. Olha a praia. Olha que coisa mais linda, gente. Linda demais o nosso Rio de Janeiro. Eu achei legal, porque no Cristo não, mas aqui Carioca paga menos. A passagem, o bilhete normal custa R$160,00 e se você for Carioca, você paga R$80,00. E criança Carioca paga R$40,00. Achei muito legal. Até porque aqui é mais caro que no Cristo, porque no Cristo o bilhete é R$95,00 inteira. Olha que bonita a praia. Olha o Valério ali com a Sofia, acabamos de descer do bondinho. Olha o bondinho que pega. Mãe, fica muito bem assim pra não cair seu telefone. Tá, meu filho. Toma cuidado, sim. O Bruno tá falando. É, o Bruno tá falando. Mamãe, cuidado pra não cair seu telefone. Olha que bonito, gente. Cheio de verde. Parece uma outra cidade aqui em cima. Muito bonita. Aqui, ó. Daqui de cima você vê tudo. Tem o Cristo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo ele ali? Cristo Redentor. Atenta, Sofia. Valé. Você vê a praia daqui de cima. Muito bonita. Mais bonita que o Cristo mesmo, galera. Você tem razão. Daqui de cima é mais bonita mesmo que o Cristo. Olha aqui de cima como é bonito, gente. Atenta, Sofia. Dá-me lá uma linda com o card e a tua malha. Olha como é lindo aqui de cima. É mais bonito que o Cristo aqui de cima. Porque você vê a praia mais de perto, olha. Muito linda. Aqui, ó. Achamos até um parquinho pra criança. Legal. Olha, Sofia. Tava doida pra vir no escorrega. E tinha esse escorrega aqui. Bem decorado, olha, com a natureza. Muito legal. Um passeio muito bom pra família. Vale muito a pena. Você que é carioca, olha, ainda tem um desconto da metade do preço. Então vale muito a pena. Pra quem é carioca, principalmente. Eu sei que é caro pras pessoas que têm filho, muito filho e tal. Mas você juntar um dinheirinho, pelo menos uma ou duas vezes no ano, fazer seu filho conhecer o Rio de Janeiro. Você que mora aqui, é importante. Vale a pena você explicar pro seu filho, mostrar a cidade em que ele nasceu, entendeu? E as crianças ficam muito felizes. Até o Bruno, que tem nove anos, tá ali se divertindo no escorrega, olha. Olha como é que eles se divertem. Não tem preço. Pelo menos uma ou duas vezes no ano, gastar esse dinheiro, vale a pena. Às vezes você fala, ah, é caro. Mas se você for parar pra pensar, vai num restaurante no shopping pra você ver quanto você gasta com a família usando o cartão de crédito. E sua filha no parquinho, aqui no Pão de Açúcar. E olha aqui, a imagem que tem lá de baixo. É um passeio maravilhoso. É uma vista incrível. Eu lembro que quando eu trabalhava no centro do Rio, eu ainda ganhava 540 reais. Eu sempre fazia questão de fazer esses passeios. O Pão de Açúcar, não. É a primeira vez que eu venho. Mas no Cristo, eu já fui várias vezes no Cristo. Eu morava com os meus pais, né? Então, o meu salário era todo pra mim. E eu fazia esses passeios. Sempre gostei de fazer esses passeios. Olha a minha sogra, já sentou. Coroa, né? A Bruna tá sentada, porque ela fica muito cansada. E o Valério tá fazendo fotos dela. Agora a gente vai pegar outro bondinho pra subir mais. Mais pra sempre. Bondinho. Pra subir mais um pouquinho. Olha, o Bruno agora virou fotógrafa. Tá ali com o telefone e quer tirar foto de tudo, Bruno. Olha. Tá ali com o telefone e quer tirar foto de tudo. Tá ali com o telefone e quer tirar foto de tudo. El e com o telefone e quer ir tirar foto de tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 E COMPREI UM SORVETE, GENTE UM CACHORRO QUENTE E UM SORVETE A GENTE PAGOU R$39 R$39 A CIDADE NO BRASIL 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 Imagina Muito bonito daqui de cima, gente. Eu achei mais bonito do que no Cristo. Olha o Valério ali. Olha, aqui tem uns lugares bem legais, olha, pra tirar foto. Tem esse bondinho e tem o trenzinho, olha. Que bonito. Agora acabou, né, Sofia? Estamos indo embora. Tá triste? Tá triste? Tá triste? Tá triste? Agora a gente tá indo embora, gente. Já descemos aqui, olha. Daqui a gente vê de uma outra forma. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe, comente o que vocês acharam desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.